Música Parabéns São Paulo pelos 85 anos É uma honra fazer parte desse clube Com toda a sua história grandiosa Valeu! São Paulo, meus parabéns pelos 85 anos do clube Estou muito feliz e muito honrado De vestir a camisa que muitos ídolos vestiram Espero ganhar muitos títulos E honrar muito esse manto Um abraço! Olá, aqui é o Souza Queria estar parabenizando aí o São Paulo Futebol Clube Por mais um ano de vida Pelos seus 85 anos de vida Queria agradecer primeiramente Pelas portas abertas que me foram dadas Eu cheguei aqui me acolhendo muito bem Então quero agradecer o São Paulo Quero agradecer a torcida E parabenizar por mais um ano de vida De tantas glórias e tantas vitórias Um clube que até então É um dos mais novos Mas também é o único que tem mais glórias Aqui no Brasil Então queria parabenizar o São Paulo Que continue com essa administração Que continue com essa torcida maravilhosa Que eu tenho certeza que nós vamos conquistar muita coisa juntos ainda Valeu! Um abraço! Parabéns, São Paulo Parabéns, São Paulo Futebol Clube Pelos 85 anos de existência Um prazer, um maior orgulho Poder fazer parte dessa história Que a gente possa chegar aos 100 anos Com muito mais títulos E com o principal Que é cada vez mais Agregando torcedores Que gostem dessa cabeça Bom, parabéns Obrigado pela instituição que você é Gostou do vídeo? Clique aqui e assine o nosso canal no Youtube São Paulo é o quê? Ah, pro lado ou pra cá? Pra esquerda Clique nesse botão aqui E assine o nosso canal no Youtube